Nhoque de batata recheado com queijo, super fácil e que derrete na boca. Em uma panela, adicione um pouco de azeite, uma cebola picada, 3 entes de alho picados e deixe fritar. Depois, acrescente 1 kg de carne moída Swift, que tem muita praticidade e vai direto do freezer para a panela. Misture e tempere com sal, páprica picante e mix de pimentas. Deixe cozinhar até secar a água. Agora, adicione um tomate picado e agregue. Acrescente 400 ml de molho sugo Swift. 200 ml de água. 1 colher de sopa de açúcar. Manjericão a gosto. Misture e deixe cozinhar. Em um recipiente, adicione 550 gramas de batata cozida e amassada. 1 gema. Sal. 1 pouco de azeite. 100 gramas de farinha de trigo e misture bem. Adicione a farinha aos poucos. Coloque a massa sobre a mesa e misture com as mãos. Depois, pegue um pouco da massa, abra bem. Adicione o queijo provoleta Swift, depois feche bem. Coloque na água fervente e deixe cozinhar até desgrudar do fundo da panela. Agora, coloque os nhoques no molho. Acrescente salsinha e cebolinha, queijo parmesão e mussarela ralada a gosto. Deixe cozinhar até derreter o queijo. E se você gosta de nhoque, deixe aqui nos comentários. Eu amo o nhoque!